E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para um vídeo de Brawl Stars Bom, eu tirei o Byron na última live que eu fiz de Brawl Stars, certo? Consegui ele no baú E hoje vamos jogar mais um pouquinho com ele, estou gostando demais, ele é muito útil, mano A utilidade dele na batalha é gigantesca, certo? Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nós estamos aí com uma meta, nesse ano de 2021 De tentar chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano de 2021 Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, está aqui o Byron, estou classe 6 com ele, poder dele está 3, certo? Deve ter live de Brawl Stars, galera, no canal na próxima terça-feira Onde a gente vai chegar a 16 mil troféus, certo? Estou com os baús aqui, vou deixar para abrir na live E aqui, olha só Aqui em Brawlers, deixa eu ver aqui A utilidade dele é 4 Mano, podia ser 5, porque o cara é muito útil Se ataca, se defende Pena que a vida dele no meu aqui está um pouco baixa Ele está com poder 3 também, né? Enfim Mas a utilidade deveria ser 5, velho, não 4 Ele é muito útil Vamos jogar com ele Eu não gosto de jogar com ele No combate Sozinho Eu prefiro ou duplo Ou em combate de trio, né? Mas vamos aqui primeiro nesse duplo Jogar mais um pouquinho, certo? É maneiro, vocês sabem que eu sou, né? Não sou pro player Sou só um jogador mesmo que fica jogando aí E Adepto da moita A verdade é essa Se eu atirar no meu aliado Ele é curado e tudo mais Então pra jogar em dupla é bem bom Ih, aquela ali é violenta Eu não tenho uma mira muito boa Vocês sabem disso, né? Cheguei, amigão Me ajuda aí Pode encarar Pode encarar que eu curo Seria melhor Se eu pegasse um cara de tanque Acertei um dano ali Boa, garoto Ó, tá indo bem Quatro fichas Tem um robô ali, ó Será que ele vai vir pra nós? Não Aqui eu tenho que ficar perto do amigo aqui, né? Pra eu usar, tipo O total da habilidade do Byron Né? Se eu for sair sozinho Não adianta nada Melhor jogar combate Combate sozinho Quanto mais fichas Mais ele cura Meu Deus Meu Deus Boa Ah, me congelaram aqui Tô morto Poderia ter Poderia ter Poderia ter usado o especial ali pra eu me curar, né? Mas enfim Vamos mais uma vez aqui Vamos lá Morri no gás O único jeito de matar ele é esse O gás A verdade é essa Depois eu vou onde trio, mano Que é top de linha com ele Olha só minha dupla Mas eu nem queria Esse brawler aí, mano É muito violento Já tem 4.600 de vida Já, ó É um vidente Mano, meu emulador Que eu jogo no PC, né? Às vezes o personagem para É porque o emulador Dá umas travadas Acontece Tem que ajudar meu aliado lá, ó Toma É, não deu Tô vivo ainda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deu Boa Lança fogo neles Olha que danado Pulou e fugiu Errou Acertei Acertei de novo Pior que o meu amigo Tá sem nenhuma ficha Curei Ainda bem que eu acertei Esse tiro aí Mais um Aqui é suporte, meu amigo Morreu Ih, mas esse robôzão aí Vai vir do meu lado, né? Se meu aliado nascer rápido Ah, combate Já tá bom Se deu combate Já tá bom Socorro Os caras estão com 14 Ficha Brincadeira Já sabia que ia aparecer um ali Pô, a gente lutou até bem O cara tá com 22 fichas, mano Ó, ó Que ganho, hein Achei que eu tinha nascido Tomei até um susto A gente foi bem, pô Também usamos uns brawlers aí Poder 10, mano O louco Por isso que tava com muita vida Tô por D3 Vamos só mais uma vez No combate duplo E depois A gente vai em trio Acho que solo Posso ir uma vez, mas Eu não gosto muito de ir solo Com ele, não Eu sinto que eu não tô usando O total dele, sabe? A habilidade Total dele Enfim Vamos lá Eu não gosto de ficar longe Do meu aliado Mas Tem uma caixinha aqui Já morreu Brincadeira Somos daqui Ih O tiro dele também É muito roubado É muito longo Você vai atrair o robôzão? Nós podemos matar esse robôzão de boa Esse morto está achando que vai roubar nossas fichas? É isso mesmo? Coitado dele Vem pra cá, robô Não, não Ah, tá de brincadeira Acertei Eu vou morrer Toma Ah Ah Vai garoto Isso Mas é um pro player Ferrou, amigão Eu tinha que ter curado ele Eu esqueci de clicar pra curar ele Tem robô aqui Eu vou tentar fugir pro outro lado do mapa Parece que tá cheio de gente ali A gente tá com uma ficha só, mano Como assim? Aqui eu tô em perigo É É, já era, né? Pô, ali não dava Roubou e um monte de gente Eu tava com uma ficha só Mesmo assim, a gente ganhou troféu Tô com um pouco troféu com ele, né? Tirei ele há pouco tempo Vamos num combate de trio Eu tô com missão aqui No modo roubo Vamos no roubo, então Vamos lá Tomara que tenha um tanque no nosso time Um cara com muita vida Que isso? Ah Ai, bobo Assim, eu perdi Porque eu no início eu não entendi Depois que eu fui sacar E os oponentes tinham entendido já E começaram a atirar Tá, vamos lá, vai Esse mapa aqui Mapa diferenciado Mata ele, mata ele O Byron sofre muito com Aquele novo Brawler Tá O nosso aliado tá Ferrou Nossa, ainda bem que ele foi Olha lá, o nosso aliado vai ganhar o jogo pra nós Toma aí, amigão Ajuda Ninguém matou ele É isso mesmo? Esses mapas Tem uns mapas que é muito doido Se eu não prestar atenção Você se ferra Eu sempre dou like nos mapas Mesmo não entendendo Na verdade é essa Vamos lá Ó, esse aqui Será que é o mesmo esquema do outro? É o mesmo esquema do outro Vamos lá, time, acorda Nossa, mas os caras estão Não, peraí É nós que tá em primeiro Mano, olha esse mapa Olha isso, velho É só clicar, mano Nós perdeu? Eu achei que a gente tava em primeiro Eu vi errado Eu vi errado Vamos lá Só tem isso de mapa, então Ó, é de novo a mesma coisa Parece que é Ah não, não é não Pô, mas aqui é bom Brawler de curto alcance O meu aqui vai sofrer Vamos lá Vamos lá Cocorote Eu tô indo Mas eu vou morrer rápido, mano Pode ter um ali Tem um cara aqui do meu lado? É isso mesmo? Mano, agora que eu vi ele Tinha um cara do meu lado Agora que eu vi Tô vivo? Nem sei Sei que eu tô apertando pra atirar Isso, acaba com ele Deixa comigo, deixa comigo Pronto Mano, tinha um cara pulando junto comigo Depois que eu fui ver Pior que ele não me viu Ele não me viu Depois eu que atirei nele E ele acordou Esse mapa é trollante, mano Aí, ó Esse cara vem pra cá não, né Inatividade Eu tô pulando Como é que pode, inatividade? Tá, causei um dano ali na caixa O importante eu fiz Ó, acho que a gente vai ganhar, hein Olha isso, mano Pessoal da zoeira Pessoal que cria mapa E é legal Acho maneiro isso Vou chegar lá Ah, tentei usar o especial ali, mano Mas, mano, a gente vai ganhar, pô Deixa eu curar você, amigão Mas nós dois juntos Vamos lá Esse jogo tá muito doido, mano Tá, ó Vencemos, pelo menos Ó, mais uma vitória Eu faço a missão Vamos lá tentar fazer a missão Vamos lá Eu gostei muito desse brawler, mano Ele é muito útil Vamos ver se tem um mapa comum agora Ou é da zoeira Vai parecer bem de boa Eu gostei desse brawler O problema é o seguinte Sempre que eu enfrentei Aquele novo brawler Aquele ali, ó O Edgar, mano Eu sofri, tá? Porque ele me matou Sempre Ó, lá vem ele de novo Consegui porque eu usei o especial aqui Não dá pra curar a caixa, né? Seria roubado Mas, enfim Vou ficar parado aqui Ô, Mike Joga, Mike Aí não, Mike Aqui eu vou morrer Tá vendo? Ele, mano Ele mata como se fosse nada Boa, boa Toma vida Ah, garoto Isso é um curante Pô, o Mike tá paradão Ah, tá de brincadeira Já era Pô, curou ele ali, mano Eu ia matar ele O pouco curou ele Vamos lá Eu vou até vencer Tem uns mapas que é muita zoeira E os caras ficam parados ainda no mapa É brincadeira também, né? Aí, ó Deve ser a mesma coisa daquilo lá Ah, né, não Sei lá, será que eu vou? Toda hora esse novo Brawler É pra me ferrar, olha Ó, consegui matar ele Opa, tomou uma cura Quase Quase consegui curar, pô Seria bem útil Eu curar, inclusive Ela vai e volta Quando eles voltarem Eu vou curar eles, tá ligado? Ó, toma Volta e curar, tá ligado? A ideia é essa aí Mata o Colt Ih, vou morrer Ou nada Vou levar ele Ó, tá bem equilibrado Foi, voltou É sério Ah, não Pô, ferrou Eles estão com vantagem agora Nem deu tempo dele chegar E já foi Já era, já era Aqui já era Opa Salvei Será que dá? Acho bem difícil Vou ter que ficar aqui na frente Pra levar o dano No lugar dele Né 1% time A deles tá com 1% Ah, ficou com 1% A deles Como é que pode? É da zoeira É da zoeira Vamos lá Quero vencer só mais um Pra fazer a missão Vou tentar só mais uma vez Mesmo sem não vencer A gente para Nossa, olha isso Tá bom O que? Eu nem vi o aviso na tela, galera Sem zoeira Finalmente Cheguei Vamos, garoto Vamos, Joãozinho Pô, o Joãozinho parou um tempinho ali Acho que esse tempinho que ele parou Já era Aí não, Joãozinho É Mano, é muito da zoeira Esse roubo, hein Esse modo roubo Tá muito zoado Esses mapas aí Enfim Mas eu acho que tá bom Eu gostei muito do Byron Era por ter jogado um Pique Gema Pra ser mais Um mapa mais comum Mas se você tiver um tanque No seu time, mano Se sua dupla No combate duplo For um tanque Tipo um frank Um primo E não morre E não morre Esse cara é muito bom E eu tô com ele Poder 3 Imagina, né? Com mais poder É bruto mesmo Lembrando que Live de Brawl Stars Deve ser na próxima Terça-feira Às 7 da noite Certo? Onde a gente vai tentar chegar A 16 mil troféus Beleza? Então aí Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo